Ganhe em dólar sem precisar aparecer. Detalhes na descrição do vídeo. Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Após o presidente do Esporte, Yuri Romão, afirmar em entrevista à Rádio Clube de Pernambuco, que o Leão espera anunciar a chegada de ao menos mais dois ou três reforços nos próximos 60 dias, já de olho na Série B 2022, a torcida do Leão ficou na esperança que algum desses nomes seja de um jogador de peso, para liderar o Leão rumo ao acesso à Série A, em 2024. O presidente, porém, afirmou que um nome de peso só chegaria em uma readequação financeira, já que o clube não estar em condições de fazer grandes investimentos, e esse atleta também precisaria chegar sem custos à Ilha do Retiro. Diante do cenário, listamos alguns atletas de nome no futebol nacional, e que estão livres no mercado da bola. Confira os nomes e deixe seu palpite ao final, se queria algum na Ilha do Retiro. Começando pelo setor defensivo, temos o zagueiro, Jackson de 32 anos, livre no mercado da bola após passagem pelo Sabah FC, da Malásia, onde disputou 17 jogos, anotando dois gols, e uma assistência, em 2022. Seu último clube no Brasil, foi o Fortaleza, onde atuou em 47 jogos, de 2019 a 2021. Ainda possui passagens por equipes tradicionais como o Internacional, Palmeiras, Goiás, e Bahia. Para a lateral direita, a opção disponível no mercado é o lateral direito argentino, Renzo Saravia, de 29 anos, livre no mercado após passagem pelo Botafogo, onde disputou 29 jogos, anotando duas assistências em 2022. Antes do Botafogo, o lateral havia defendido a camisa do Internacional, entre 2020 e 2021, além de Porto de Portugal, e Racing da Argentina. Na volância a opção fica por conta de Rodrigo Lindoso, de 33 anos, livre no mercado após fim de contrato com o Internacional. Em 2022, esteve emprestado ao Ceará, onde teve bom início, mas depois foi atrapalhado por uma lesão no joelho, disputando 26 jogos, anotando um gol, e uma assistência. Antes havia se destacado com as camisas de Internacional, e Botafogo, onde é ídolo. No meio campo as opções no mercado são Fernando Canezin, de 30 anos, livre no mercado após passagem pelo Cruzeiro. O meia começou o ano como titular, mas foi atrapalhado por uma lesão no início da Série B. Após retornar, não conseguiu se tornar regular e encontrou muita disputa pela posição. Ao todo, foram 23 partidas disputadas, anotando duas assistências. Anteriormente, o jogador havia se destacado no cenário nacional com a camisa do Atlético Paranaense, onde disputou 51 jogos, anotando três gols, e três assistências, entre 2020 e 2021. A segunda opção para meia é o brasileiro naturalizado sul-coreano, Chico Kim, de 31 anos, livre após deixar o Juventude, onde atuava desde 2021, e disputou 76 jogos anotando três gols, e cinco assistências. Além do Juventude, possui passagens por RB Bragantino, CRB, e Atlético Goianiense, onde foi um dos destaques da campanha da Série A 2020. No ataque as opções ficam por conta do atacante, Elkerson, de 33 anos, livre no mercado após passagem pelo Grêmio em 2022, onde disputou 23 jogos, anotando quatro gols. Anteriormente, havia se destacado com a camisa do Botafogo, entre 2011 e 2013, onde disputou 71 jogos, anotando 19 gols, e 12 assistências, e pelo futebol chinês, onde atuou com as camisas do Guangzhou FC, e Shanghai Porte, anotando 158 gols ao todo, e se tornou o maior artilheiro da Superliga Chinesa com 103 gols anotados na competição. Para finalizar talvez o nome mais badalado da lista, e que curiosamente pode ter um salário acessível ao Leão, pelo menos de acordo com informações do jornalista, Jeremias Verne. Trata-se de Alexandre Pato, de 33 anos, livre no mercado após passagem pelo Orlando City, onde disputou 32 jogos, anotando quatro gols, e cinco assistências, entre 2021 e 2022. Com passagens por grandes clubes do futebol mundial, o atacante recebia cerca de 180 mil reais no clube norte-americano, sendo um dos menores salários da EMLs, de acordo com o jornalista Jeremias Verne, da Globo Rio Grande do Sul, e acredita ainda que pode render em um bom nível no futebol nacional. De acordo com o jornalista, Jorge Nicola, Pato aceitou receber esses vencimentos por lá justamente para ser contratado, já que priorizava a qualidade de vida nos Estados Unidos, e também topa embolsar algo parecido para jogar no Brasil. Isso é, claro, sem contar as luvas contratuais, tendo em vista que o medalhão está livre no mercado e não seria necessário pagar a nenhum outro clube. E aí galera rubro-negra, na sua opinião, algum dos medalhões citados teriam espaço no time rubro-negro? Deixe a sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.